E olha eu aí mais uma vez, pessoal dessa vez eu vou mostrar para vocês essa fruta maravilhosa o xinxá galera, a natureza é perfeita mesmo hein gente, olha só, que lindo ó, pia para vocês, tem um tanto de semente que cai no chão pessoal, aonde que eu vejo um pássaro comendo uma frutinha, eu vou lá, pego a semente e planto para eles galera para quem não sabe aí galera, meu sonho é montar uma reserva ambiental olha para vocês verem que serra mais linda, olha, olha, pia e ela atrai várias espécies de pássaros para quem não conhece de longe, parece flores vermelhas galera isso não é magnífico, esprêndido agora Neobim vai mostrar para vocês galera, em outro local que eu estou aqui mas é a mesma fruta, é o xinxá aqui no chão também tem demais, você até é doido, olha, olha aqui, olha para vocês verem olha, daqui a pouco vou estar com a mão cheia, lotada ó, pega uns quatro aqui agora pegar mais aqui ali, aqui para cá olha, olha para vocês verem se eu pudesse, meu dinheiro desse, eu passava a minha vida todinha plantando os bichos nas matas ó, tem que passar a mãozinha para ver se acha embaixo das folhagens mas toma cuidado hein e para quem não sabe, ela é uma fruta comestível se você estiver na mata perdida e pode comer à vontade gente, que não morre não tá pensa numa árvore bonita gente, a bicha deve crescer uns 15 metros para lá, viu olha a altura da bicha lá agora mostra para eles aí Neobim, o tanto que deu olha o monte que deu pessoal, é muita semente de xinxá aqui ó vou plantar essas matas tudo aí, aqueles bichos aí ó que é morro de fome, não tem nada para comer essa época é a pior época que tem para eles aí pessoal, aqui está ardendo pessoal, de vez em quando os bichinhos cortam eles na fruta e caem aqui no chão aqui ó aqui ó, bacana aqui para vocês verem ó olha rapaz olha só gente, olha olha aqui dentro o foco que eu achei ó olha, olha como é que estava aqui gente, olha aqui ó, acho que é algum algum ave que cortou aqui né olha, foi tirar a semente aqui e foi quebrar aqui ó e caiu no chão aqui, ó um monte de gente aqui dentro, olha que bacana é coisa mais espetacular de Deus, hein ó seis sementinha gente, olha de xinxá top demais, hein e aí e aí e aí eu acabei de partir aqui, agora eu vou experimentar para vocês verem que fruta maravilhosa viu você até é doido menino olha aqui, olha para vocês verem o trem viu não a casa não brinca pegadinha do malandro galera vocês caem direitinho hein alimentando as piabinhas e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL